E olha nós de novo aqui amando o rolê Já mandei no grupo pra galera colar Minhas amigas já disseram vamos mexer E me mandaram os áudios que eu nem posso falar Eu já tô vendo tudo que vai acontecer Quando essa galera toda se mistura O quarto liberado vindo a se imprível E hoje a saideira nunca vai acabar Esquece! E hoje vai rolar o bolorô Que a típica confusão eu fujo, ei Se alguém te perguntar do bolorô É onde o filho chora, a mãe não vê E hoje vai rolar o bolorô Eu típica confusão eu fujo, ei Se alguém te perguntar do bolorô É onde o filho chora, a mãe não vê E eles nessa história toda Eles estavam com a gente Dividindo palcos, sonhos e alegria Os moleques do Atitude 67 E olha nós de novo aqui amando o rolê Já mandei no grupo pra galera colar Minhas amigas já disseram vamos mexer E me mandaram os áudios que eu nem posso falar Eu já tô vendo tudo que vai acontecer Quando essa galera toda se mistura O quarto liberado vindo a se imprível E hoje a saideira nunca vai acabar Esquece! E hoje vai rolar o bolorô Que a típica confusão eu fujo, ei Se alguém te perguntar do bolorô É onde o filho chora, a mãe não vê É brilhando junto e muita história na bagagem Fazendo um sampinha lá no fundo das garagens Sempre com sorriso e acreditando na parada Evento 15 contra entrada com o goró na faixa Sempre carregando as caixas do chão no peito Sonho que sonha junto é fã na mana e não tem jeito É linda a caminhada que nos trouxe até aqui Atitude 67, alô Bruninho, alô Davi E hoje vai rolar o bolorô Que a típica confusão eu fujo, ei Se alguém te perguntar do bolorô É onde o filho chora, a mãe não vê E hoje vai rolar o bolorô Que a típica confusão eu fujo, ei Se alguém te perguntar do bolorô É onde o filho chora, a mãe não vê Que lindo! Aê! Chegou por grande! Cê é sujo! Que alegria, hein? Isso aqui é 15 anos de história juntos, não é 10? É! Atitude nessa! Bruninho e Davi!